Se você pensa que é somente o SBT que disponibiliza a novela antes da estreia, no streaming, você tá enganado. Dá uma olhadinha na Record aí, ó. Oxi! A Record vai disponibilizar a próxima novela dela pelo streaming? Primeiro? Antes de entrar na programação da TV aberta? Na verdade, já disponibilizou já. É, hein? A Rainha da Pérsia estreia na Univer Video, já estreou, né? Que foi dia 31 de maio. Mas tudo bem que é meia-noite e 25, né? Acabou de virar o mês 6 aí. Inclusive, já estamos no meio do ano, Vados. É brincadeira? Passou voando, né? A Record TV e a Seriera Productions investiram milhões em A Rainha da Pérsia, que estreia em junho na TV aberta. Ou seja, estreia nesse mês. Antes de ser lançada na programação da emissora sediada em Barra Fundo em São Paulo, a série criada e escrita por Cristiane Cardoso estreará em cartaz, primeiramente, no streaming da Igreja Universal do Reino de Deus. Segura o colunista Flávio Rico do R7. Ah, tinha que ser do R7 aí pra divulgar isso aí. A Univer Video, que ninguém assiste. Se o povo já não vê pre-pras, imagina a Univer Video. Lança a produção religiosa nessa sexta-feira. Já lançou, né? Dia 31 de 5. Embora seja uma estratégia arriscada, muito arriscada. Eles viram recentemente que o SBT tomou, pra não completar aqui, né, César? Botando novela no streaming antes de estrear na TV aberta. Uma coisa é você disponibilizar um capítulo, dois capítulos, antes de passar na TV. Principalmente essas novelas da Record e do SBT que ninguém se importa muito. A da Globo eu acho muito arriscada. Mas dessas emissoras dá até pra disponibilizar. Porque a maioria dos capítulos é tudo barriga pra preencher tempo. Tudo bem. Agora, preencher vários e vários e vários capítulos de uma obra no streaming. Sendo que essa obra vai pra TV aberta depois, né? Eu acho muito arriscado. Eu acho que você disponibilizar um capítulo, ou dois, ou três, eu acho até que não é tanto. Né? Mas, ai gente, eu não sei não, sabe? Esse negócio de disponibilizar a novela primeiro no streaming. Tudo bem que é um streaming que ninguém se importa. Mas, sei lá, né? Eu acho muito arriscado. A direção do canal espera que a nova empreitada traga resultados positivos. Claro que vai trazer. Primeiro, ninguém assiste essa plataforma. Segundo, a novela da Record ali já tá estabilizada com seis, sete pontos. Qualquer merda que eles botam ali dá essa audiência. A não ser que seja Pecado Mortal. Aí derruba. E ó que Pecado Mortal era interessante, viu gente? Eu acompanhava alguns capítulos, César. Eu achava interessante Pecado Mortal. Bons tempos que a Record fazia uma boa tela da matrugia. Tem mais alguma coisa aqui pra eu ler? Enfim, gente. Não vou ler mais nada aqui, não. É uma novela, né? Uma série. Sei lá que dia acha que aqueles... Porque é Reis. Reis é novela, mas ao mesmo tempo Reis é série. Não sei que dia acha que Reis é. Até hoje. Não sei se é macro série. Não sei se é... Enfim, vou chamar de novela porque eu não deixo de não ser uma novela. É uma novela. Vai ter lá os seus poucos capítulos, né? Meio que a Record tá nessa vibe. E daqui a pouco estreia na Record aí. Eu quero saber de vocês o que vocês acham dessa estratégia da Record TV. Desses cachorros latinos aí porque tá vendo alguma coisa. Porque tá chovendo aqui. Me conte aí o que vocês acham, entendeu? Enfim. Que estratégia arriscada, né gente? Mas como ninguém assiste mesmo... Não sei se é o que vocês acham.